E vamos chamar mais um convidado aqui para o nosso sofá. Nos Açores há muitos betencures, mas poucos como o meu próximo convidado. É considerado por grande parte da crítica internacional como um dos melhores guitarristas do mundo, senhoras e senhores, outro ilustre terceirense, Ruben Betencure. Ora viva! Ruben, o que é que se passa com os betencures? São muitos! Viva! Quem são? Betencures? Claro! São tipo strunfos, há imensos. Temos que aproveitar, é mesmo assim. Não, na realidade é que temos vários betencures nos Açores que têm vindo a consagrar-se. Estou a falar do Nuno Betencures, estou a falar do Luís Betencure. E também um grande jornalista, Sidónio Betencure, que tem vindo a fazer furor por aqui. Qual é a origem dos betencures? Tu tens essa informação ou não? Na realidade eu penso que vem da proveniência de franceses, não é? Eu gostava de dizer, vieram do espaço um dia e colonizaram esta parte. A realidade é que os betencures têm vindo a comentar algumas situações e acho que têm vindo a contribuir, de certa forma, para este país. Isto é um sofá muito musical hoje e tu és considerado por críticos de música como um dos melhores guitarristas clássicos da tua geração. Como é que se ganha este título? Com vontade e, acima de tudo, com muita personalidade, não é? Realmente, já desde 2010 para cá, que tenho ainda conseguido bastantes prémios, tenho apostado fortemente nesta área dos concursos e concertos, tenho levado lá fora o que de bom se faz cá nos Açores e espero eu também dar um contributo a esta cultura, que bem merece e que tanto necessita de jovens com talento, não é? É para eu, vamos parar para ouvir-lhe. Ruben, qual é que foi o teu percurso até te tornares num mestre da guitarra? A realidade é que comecei muito jovem, com seis anos, não é? Seis anos? Com seis anos. Com uma guitarra daquelas que fazem... Plam, 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 plam. Alguma coisa qualquer assim do género e, portanto, desde aí, fui para a Universidade de Aveiros, terminou o meu curso em 2009, posteriormente fui para um grande conservatório, o Conservatório Mastricht, na Holanda, e, depois, desde aí, então, as coisas começaram realmente a correr bem, nomeado o Português da Semana, pelo Correio da Manhã, Jornal de Notícias, Público e etc. E, também, portanto, neste momento, conto-lhe isso. Já neste fim de semana que passou, no domingo, fui premiado com mais de um segundo prémio. Com mais... Como ainda tem-se espaço para meter? Bom, são 22 prémios no espaço. Podes comprar mais e melhores guitarras. Quem sabe? Sim, sim, sim. É sempre apostar nessa área e, realmente, é sempre um prestígio poder consolidar-se para uma carreira bastante interessante. E toda a gente começa pela guitarra. Formado, na altura, com o Gabriel Pavão, o Sampaio, o meu primeiro grupo. E que tens acompanhado a carreira do Ruben? Tenho, desde antes, o terceiro prémio. Curiosamente, curiosamente, quando eu atingi o meu terceiro prémio, estive no programa do Carlos Alberto Nisto, na altura, é o Portugal Sem Fronteiras. Desde então, foi um rol de concurso e de entrega a este instrumento que, realmente, vim sempre a sonhar desde muito novo. E, portanto, é sempre um prestígio poder partilhar um sofá com pessoas tão novas. Sim, senhor. Epá, este sofá é de uma nobreza ímpar. Estão aqui três grandes músicos. Mas tu tens uma espécie de vício nisso de participar em concursos, não é? É uma coisa que tu não consegues largar. É sempre superarte ou não? Ou é que te largaste isso? Neste momento, não, porque tenho vindo a atingir objetivos e cada vez mais quero atingir esses objetivos. O ano passado, curiosamente, tive que conseguir atingir o meu sexto prémio em apenas um ano. Fiz seis prémios em apenas um ano. É o que faz de mim um recordista. E, portanto, neste ano que tenho 2013, pretendo fazer mais e melhor. E, por isso, é que eu estou apostado tão fortemente. E, quem sabe, mais concertos já no final deste ano, Austráldia, Canadá e Estados Unidos. Portanto, levar um bocadinho ao outro lado aquilo que o dos Açores consegue fazer. Tu agora tens de começar a superarte e a fazer coisas do género. Tocar a fazer o pino. É uma ideia, é uma ideia. Ora bem, Ruben, tens aqui o Carlos Freitas a dizer que foi considerado o melhor guitarrista do mundo em 1990. O que é que te falta conquistar? Falta conquistar o resto, acima de tudo. Do Universo! Neste momento, neste momento, torna-se um bocadinho irrisório estar aqui com prémios e concertos e etc. Mas, realmente, o que mais é importante é primir pela música, dar um contributo à cultura, que neste momento o país está a atravessar, curiosamente, uma situação bastante complicada. E espero isto que jovens talentos e que jovens que acreditam nos seus potenciais, que possam futuramente realmente fazer algo desta vida, que é isto que eu tenho vindo a fazer. E acredito que a cultura vai mudar e que vai melhorar em larga escala. Uma bela mensagem de esperança. Muito obrigado. Eu vou agradecer aos meus convidados. Enquanto eles se preparam, vou aqui agradecer ao Ruben. Vou distribuir canecas. Onde é que estão as canecas? Estão aqui em baixo. Querem que mande uma caneca para o público? Não posso fazer isso. É muito arriscado. Essa pode ser para mim. Queres a caneca partida? Muito bem. Jorge Cruz. Vão ver os Diabos na Cruz amanhã. Ruben. Continua a ganhar concursos e a levar o nome de Portugal bem longe. E caso de Alberto Muniz, és grande. És grande. Muito obrigado. Senhoras e senhores. Foi um prazer estar aqui esta noite convosco. É mais original. Não cair para o lado, que é um milagre. Muito obrigado pelo vosso apoio. Foram enormes. E agora convosco a terminar este 5 para a meia-noite.